Galera, esse site aqui, mano, tá com uma promoção incrível, mano Drone com câmera, beleza? Drone com câmera Tá totalmente em promoção, mano Você vai pagar apenas o frete, então vai no primeiro link da descrição Pra você garantir o seu, mano, porque esse produto é muito da hora Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal Lá você encontra uma linha completa de PC game E também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano Então corra, mano, e já garanta o seu Link da loja na descrição Ué, até que você tá na minha posição, tiga, né? Tá vendo aí, mano? Eu tô na minha posição, que eu acho que tinha me deixado O que foi? Tô na sua antiga agora, tô na sua antiga Mano, era pra, tem que cuidar as duas portas Cada um cuida uma porta aí do central aí Porta de saída e a porta de entrada Eu tô cuidando da BMW 8 Tá, isso daí mesmo, isso daí mesmo, no cover, Eric Cadê? Não sei Ó o águia O águia tá vindo, o águia já tá vindo já Tô vendo, ele tá aí atrás de mim aqui, ó, na frente do banco ali, ó Ele vai pegar ele aqui, viado O águia já tá vindo aqui, ó, o águia tá tentando pegar a visão aqui primeiro Mano, ele vai pegar a posição minha aqui, ó O águia já tá tentando... Opa, tão atirando em quem? O chapax Nem mim não Tenta pegar o cover aí, chapax Nem mim não, nem mim não, não em mim Tenta pegar o cover, ele vai pegar o tour, ele vai pegar o tour, relaxa alltid Cê que tá atirando nele? É É A hora que tô atirando Tem gente atirando, tem BMW atirando Do outro lado da rua Sentido calçando da fama É eles que tão atirando ou você, Alyos? Eu também Ah, chuva. Merda. Falta. A gente tem um caminhãozinho de fazer... Excursão, excursão. Do lado do caminhãozinho de mim aqui, ó. Um já foi, um já foi. Falta. Eu acho que eu estou no último ponto de fazer um botão. Não tem como entrar dentro do banco. Você está olhando a porta? Eu estou olhando a porta aqui. Eu também estou na porta de hip-tai. Tem cara que tem... Tem cara que tem menos excursão, rapaziada. Tem menos excursão. Tem gente, mano. Eu te crio. Se eu do capped, eu já meti bala. Pode tirar nele. Eu matei, 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 derrubei o helicóptero. Show, 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 show. Eu vi ele caindo, vi ele caindo. O helicóptero já era. Foi pra vala, foi pra vala. GG. Quanto tempo aí, quanto tempo aí, rapaziada? 210 segundos. Beleza. Vai, vai, vai. Sai pelo rumo, sai pelo rumo daquele posto, da entrada da cidade, sabe? Lá da onde a gente faz encontro no Vida de Jovem. Rumo ao Vida de Jovem, não vai pela PR aqui. Porque senão eles estão ali. Ô, Chapado, Chapado. Eu vou entrar na Pajero, vou entrar na Pajero. Entra, entra e vê se ela liga, entra e vê se ela liga. Vai rápido, vai rápido, vai rápido, rápido, rápido. Entra que eu tô cobrando aqui. Se ligar o cara do dinheiro, sai, 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 sai. Ai, me mataram, me mataram, me acertaram. Ah, onde ele tá esse viado, mano? Ele tá na calçada dos prédios de cá, mano. Ô, Chapado, olha aí o BNL8, porque eu saí de lá pra proteger o cara do dinheiro, pode crer? Mano, eu não... Olha lá na outra porta, Eric. Pode deixar um equipe, mano. Pode ser, tranquilo. Ah, ô, Alisson. Eu já sei, mano. É o cara que tá aqui pertinho, o prédio, né? Sabe aquele becozinho que você tava antes, você mandou mirar em você? Não sei. Ele tá ali, tá bem aí embaixo, mano. Bem embaixo você correr ali, mas o cara vai te pegar ali, velho. Tem três então, vivo, né? Tem três ou quatro? Tem um no seu prédio do lado aí. Tem um aí em cima ou não? Tem, tem, tem. Então, tem esse aí, tem um do beco aqui embaixo e tem um da calça da fama. Até aí contei três. Onde você tá, TJ? Eu tô descendo do prédio aqui pra ir lá junto com você, pô. Não, comigo aqui... Comigo? É, mas eu vou por outro canto. Eu vou pelo beco. Toma cuidado, mano. Toma cuidado que não é um cara aqui, velho. E aí, pô. Pô, Alisson, eu lembro daquele lado que você tava, Alisson, porque meu olhante binóculo, então ele tá ali, mano. Ele tá ali, naquele lugar. Então o TJ tem que vir aqui pegar ele de foça, mano. Vou pegar então. Pô, e esse que me matou, mano. Você sabe aonde que é, TJ? Sim. Você vai ter que vir aqui pegar ele de foça. Bom, eu não curto a comunicação. Consegui ver visão aqui total pro passar, mano. Ai, caramba, velho. Aquele pessoal lá em cima fugou tudo, mano. É onde tem um estacionamento? No beco onde tem um estacionamento que tava só o Lamborghini? Isso! Não tem o caminhãozinho? Nesse beco do caminhãozinho, o beco maiorzão. Dá de frente pra calçada da fama. Se você for por trás, TJ, você pega ele, mano. Eu tô no beco já. Então, dá uma olhadinha. Ó, tô tocando um negócio aqui, lacrimogênio. Tô escutando o barulho. Eu não tô vendo nenhum deles, mano. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo um PM, tô vendo um PM. Mata ele, mata ele. Peraí que eu não tenho um ângulo aqui não, mano. Tô escutando barulho de lacrimogênio aqui na porta do... Mas o foda é se não for só ele. Eu morro, tá? Mas aonde você tá? Nesse beco, nesse beco que você falou. Então é só ele, é só ele. O que tem o outro é o em cima dele. É o que se botar a cara, eu vou matar. Tá, então peraí. Se liga, se liga. O gás lacrimogênio, eles tacaram na I-8. Tá, eu sei onde tá o policial já. Peraí. Se você conseguir matar ele, deixa ele ver, TJ. Se eu subir pelo beco que ele tá, ele vai me ver e vai me matar. Deixa eu subir pelo outro beco de cima. Que é mais GG, mano. Mas cuidado, não vai pela rua principal do banco, tá? Não, eu tô vindo pelo beco atrás. Porque a rua principal do banco tem três PM, eu acho que tem quatro. Só se o outro atravessou, velho. Conseguiu, TJ, pegar ele? Eu tô chegando perto do caminhãozinho. Não, demorou. Aqui não vai subir ninguém, não. Você tá vendo ele ainda, TJ? Não. Esse outro tiro que a cidade tá vindo, mano. Não conseguiu saber onde que vem. No quê? Esse outro tiro aqui, ó. Eu tô onde ele tava, mano. No caminhãozinho. Só que ele não tá aqui mais, não. Ele subiu pra rua, eu acho. Será, mano? Subiu, porque ele não tá aqui no caminhãozinho mais, não. Eu preciso tirar a atenção desse PM aqui, velho. Que tá me olhando aqui, ó. Ele só tá esperando eu sair, velho. Pra poder me matar. Aqui tinha que dar um jeito de fazer o Eric sair daí, tá ligado, velho? Aonde que você tá, ô TJ? Atrás do caminhãozinho aqui, mano. Mano, tem que fazer o Eric, quem tá com o dinheiro, sair, tá ligado? Eu? Mano, o cara da caçada da tumba tá onde? Acho que eu preciso deitar ele, mano. Não sabemos, ô Eric. Ele tá escondido, mano. Uma Ureca? Olha lá, ele tá lacinho, Alisson. Você tá lacinho no beco, acabou de dar a cara aqui, mano. Ele tá no beco? Ele tá na quininha ali, ó. Ele tá ali, bem na quininha do beco, parça. Então, peraí. Consegui pegar ele nas costas, ô TJ? Vou ver aqui. Consigo. Não, pode matar. Foi. Boa. Eric, vem, Eric. Você consegue pegar o... Tá bugado, essa porra. Se esconde, se esconde. Consegui pegar o quê? Pegar o carro e vazar, mano. Que o problema era ele, mano. Não mostra, não, quando a gente mata? É, já é isso, tá com dinheiro, já é isso. Eita caramba, eu pulei muito alto. Ah, morri. Tá onde o outro? Pô, o PM levou um monte de tiros na cabeça, velho. Tá onde o outro? Calma, calma, deixa eu ir. Deixa eu ir. Vocês conseguem pegar o carro e vazar. Pode pegar o carro e vazar. Deixa eu ver se você tá destruído. Fica aí, Jair. Ô TJ, pega a minha McLaren lá. Vem a minha Lamborghini. Não, você tá louco? Sai por aí, mano. Tá maluco, velho. Sai por aí, não. Não é pela I8, não. É pelo outro lado. Não é pela I8. Então bora, bora, Jair. Você é louco, parça. Oi. Pega a Lamborghini. Tô indo lá, tô indo lá. Você sabe onde tá, né? Pode sair fletado, normal. Pode. Vai logo, vai logo. Rápido, mano. Agiliza. Só vamos, só vamos, só vamos. Peguei a Lamborghini. Pegou o carro, gente. Morreram? Ah, tomei, velho. Mandaram sair pela entrada, normal. Não, porque vocês não pegaram o carro que tá parado ali? É isso que eu queria te entender. É, porque vocês não pegaram o carro que tá ali. O carro tá parado ali. Deitei o policial. Deitei o policial que matou Jair. Então, lutei o Jair. Lutei o Jair. Lutei o Jair. Oi. Ixi, então vai lutei ele lá, TJ. É um x1, TJ. Me explica. E cadê o cara? Ó, peraí, confia. Galera, calma, calma, confia. Era o único policial que tem. Era um policial só, ô, Chapax? Era um só, mano. Então, o único policial que tem que tá em cima do telhado. TJ, vai lutear o único cara. O que eu matei? Isso. Não, o... O do nosso time que tava com dinheiro. Eles perguntaram, isso acabou. Não. Mas o cara vai me matar se eu for lá lutear ele, não? Peraí. O que? Silenciaram o Lange aqui. Como assim, silenciaram o Lange? Aqui, ó. Aqui, TJ. Bota, bota. No lutei de trás aqui, ó. Eu posso ir a pé? Os caras não me veem aqui, não? TJ, tá vendo a minha direita ali, onde é que tá aquele policial ali na ponta? Foi aquele que eu matei. Não sei se vai ter mais ali. O seu é esse aqui? É. Só lutei. Aqui que tá com dinheiro sujo. Só tem você com dinheiro, né? Pega o dinheiro e vaza. Pega o dinheiro e vaza. Consegue ter um PM aqui ainda pra você pegar para fora dele? Não, não quero não. Alguém quer? Não, não. Pode vazar, pode vazar. Pegou o dinheiro? Peguei. 21.0 tem aqui. 21.0? Como assim? É dinheiro sujo. Cento e poucos mil? Não sei, mano. Quem tava com o dinheiro sujo do banal? Eu. Já era isso. Quantos? Já era isso? Um milhão. Já era isso. Já era isso. Ah, então não era cento e poucos mil, não. Era... Era um milhão e poucos mil. Não pode vazar. Fui, fui. Vazei, vazei. Se você quiser lutar os caras, você é o único que o PMT. Pelo, 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 pelo. Pelo, pelo, pelo. Pelo, 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 pelo. Pelo, pelo, pelo. É, o cara tá escondido. Quero ver ele descer de lá agora. Agora, fi. Vai ter que chamar ele e corta. Tô indo pra favela então, mano. Falou que acabou a ação. Com a Bum Fufa cheia do dinheiro, sozinho, os parceiros morreram, eu vou pra Copacabana. Eu pedi um lancho, mano. Pode falar com eles que acabou, então. Não sei, velho. Tá rolando uma festa de macio. Que peixe a direção pra ir pra casa, velho. E eu vou roubar uma nave lá na NASA. E de novo, sei que eu tô falando. No espaço tá rolando uma festa de macio. Sem brincadeira, pô.